Obrigado, para ouvir em depoimento, Domingos Campos, Diretor de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Aluno Norte. Doutor Domingos, seja bem-vindo, bom dia, a esta CPI. Que tem o Domingos Campos, Diretor de Meio Ambiente e Saúde da Aluno Norte. O senhor vai ser... Vou passar a palavra ao deputado Celso Sabino, que é o relator desta CPI, que vai lhe qualificar e dar início às perguntas e, no seu caso, dar um tempo de 10 minutos para explicar a sua função e o seu dedo daí, do lado da sua diretoria. Seja bem-vindo e muito bom dia e obrigado. Em fato, a palavra ao deputado Celso Sabino. Bom dia, senhor Domingos, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Por favor, informe seu nome. Pode falar com o microfone mais próximo um pouco? Claro, claro. Deputado, desculpe, senhor. Foi não, doutor. Eu só pediria que você não tivesse sensibilidade de que o endereço e o telefone lhe fornecesse de forma fragilosa. Pode, pode. Não, porque isso ainda agora passou despercebido. Pode. Nome, obviamente, ele não está se furtando. Ele só pede reservadamente, diretamente favorável. Já foi fornecido o endereço? Já, já, já forneci a sua. E o telefone também? Também, telefone e endereço. Então, por favor, seu nome completo. Domingos? Meu nome é Domingos Campos Neto. Estado civil? Sou casado. Casado. O senhor é brasileiro? Sou brasileiro. Brasileiro. E tem quantos anos? Desculpa. 54. 54. Doutor, o senhor está diante de uma comissão parlamentar de inquérito. E me cabe informá-lo que o senhor tem o dever de prestar as informações verdadeiras. Falar a verdade, não mentir, não omitir a verdade, nem faltar com a verdade. O senhor assume esse compromisso perante esta comissão? Assumo o compromisso. Muito obrigado. Então, vamos dar início. Qual é o seu cargo e a sua função na empresa Hidro? Eu sou diretor de sustentabilidade que engloba as áreas de saúde, segurança, meio ambiente e responsabilidade social corporativa da Norsk e do Brasil. Perfeito. É Norsk? Norsk. Ah, Norsk. Norsk. N-O-R-S-K. Norsk. Norsk. É. Perfeito. E ela faz parte do grupo Hidro, a qual a Alunorte faz parte também, né? É a Alunorte Hidro, não é isso? A Hidro Alunorte, a Norsk Hidro. Não vou entrar bem no detalhe da composição acionária, que eu tenho alguma, não conheço plenamente a questão de composição acionária. Mas a Norsk do Brasil, ela é uma, como se fosse uma prestadora de serviço para a Hidro e dá suporte às plantas da Hidro em Paragominas e Barca Arena. Então, a Norsk presta serviço para a Alunorte. E para Paragominas também. E para Paragominas. Todas levam o Hidro no nome. Norsk Hidro, Alunorte Hidro. Paragominas é a mineração Paragominas, Sociedade Anônima. A Alunorte é... Eu não sei, eu vou pedir ajuda aqui, que eu sinceramente não sei. Não, tranquilo, não, tranquilo. E esse nem é o ponto mais importante. Eu só gostaria... A sua função lá na Norsk é de... Como diretor de sustentabilidade, eu participo do desenvolvimento do planejamento estratégico e execução do planejamento estratégico para Bauchita e Alumina. O que é isso? É o desenvolvimento de metas, de objetivos, por exemplo, no meu caso especificamente, de gestão de resíduos sólidos, emissões, também na questão da responsabilidade social, como a gente desenvolve e desdobra as políticas e processos e operações de responsabilidade social. O senhor tem alguma tarefa operacional na empresa? Não, eu não tenho tarefa operacional. Seria uma tarefa mais de planejamento. É. Eu atuo mais corporativamente. É, planejando e verificando se foi cumprido o que foi planejado. Isso, e dando suporte. Vendo os desvios. Perfeitamente. E dando suporte às plantas nas questões atinentes à minha responsabilidade. Na sua competência está a avaliação da capacidade dos reservatórios de resíduos sólidos, a capacidade de vazão dos efluentes, isso faz parte da sua competência também? Especificamente, não. Mas eu também participo do planejamento estratégico da disposição de resíduos de vauxita. Mas especificamente da capacidade de... O senhor tem alguma participação em relação à DRS1, a questão operacional dela? Não, operacional não. Eu não tenho nenhuma atribuição operacional. Como eu disse, deputado, eu sou corporativo. Em relação ao tratamento de efluentes na planta, o senhor tem alguma participação operacional nisso? Também não. No dia 16 de fevereiro, o senhor estava por onde? Eu estava em casa, em Belém. O senhor não estava trabalhando nesse dia? Não, não estava trabalhando nesse dia. Não foi trabalhar no dia 16? Eu fui... Não, 16 foi na sexta-feira, não é? Não, eu trabalhei no escritório em Belém e fiquei em casa. E no dia 17, sábado também? Não, no dia 17, após receber chamados da planta, eu fui para a fábrica me interar do que estava acontecendo. No dia 16 à noite, alguém ligou para o senhor? Não. E o senhor ligou para alguém? Tampouco. E no dia 17 de manhã? No dia 17 de manhã, logo cedo, eu recebi ligações do gerente de meio ambiente da planta e do chefe de operações informando da situação de extremas chuvas. Como é o nome do gerente de meio ambiente da planta? O gerente de meio ambiente da planta é Emanuel Varão. E o chefe de operações? Carlos Eduardo Neves. Ambos ligaram para o senhor? Primeiro eu recebi a ligação de Emanuel. discutimos o que estava acontecendo, ele me colocou a par do que estava acontecendo, se for muito cedo. Na sequência, o Carlos também me ligou. E nós discutimos o que estava acontecendo na planta. O que estava acontecendo na planta? Estava acontecendo uma chuva intensa, que na verdade já tinha ocorrido desde a sexta-feira de noite e que perdurou na madrugada do dia 17. O senhor tomou conhecimento que houve a falta de operação da estação de tratamento por um determinado período de tempo? Posteriormente eu tomei conhecimento, mas não nesse momento. Não nessa manhã? Não nessa manhã. Foi informado o senhor que havia uma chuva muito forte? Sim, a chuva estava muito forte. E que o Estado estava preocupante? Sim, o Estado estava preocupante em função do nível das bacias da estação de tratamento de afluência industriais. Em que patamar estavam essas bacias? Não me recordo, deputado. Eu não recebi essa informação com precisão. Só que estavam em níveis altos? Só que estavam em níveis altos. E que providência deve ser tomada numa situação como essa? Uma providência operacional de reter os fluxos de água nas áreas para que você possa dar vazão para a estação de tratamento de afluência industriais. E essa retenção do fluxo de água nas áreas, compreende também a retenção dessa água nos canais? O deputado pode especificar quais canais? Posso. Por favor. O senhor tem a DRS-1. O senhor conhece a planta dela? Conheço. Em volta dela há canais que servem para escoar a água da chuva que cai sobre os resíduos sólidos. É isso? Sim. Essa água, por gravidade, por bombas também, segue dos canais até uma espécie de um dique. Sim. Que depois é bombeada para a estação de tratamento. Perfeito. reter o fluxo de água nas áreas significa também reter o fluxo de água nos canais? Não nos canais, mas nas bacias de contenção. Que são esses diques que eu falei. Que são esses diques que o senhor falou. E existe alguma possibilidade dessa retenção desse fluxo de água nos diques e ocasionar o transbordamento desses diques? Não nas áreas de resíduos bauxita, não. E em outras áreas? Nas áreas da estação de tratamento de influência, elas estavam com níveis elevados. Já dentro da estação de tratamento? Já dentro da área industrial. Existe a possibilidade dessa retenção desse fluxo de água dentro da estação de tratamento de ocasionar o transbordo dessa água dentro da estação de tratamento desse líquido? Só se não tivessem sido tomadas medidas que foram tomadas de retenção, de trabalhos que foram feitos anteriormente, inclusive de desassoreamento, que é uma prática normal de você desassorear essas bacias. Então, foi esse trabalho que foi feito na retenção de água para poder receber as chuvas intensas. Na refinaria, você tem a possibilidade de reter dentro da área do processo industrial. Mas a empresa afirma que foi uma chuva muito, muito forte. Com certeza. E mesmo assim, o senhor acredita que a planta deu conta de fazer o tratamento desses efluentes? As ações tomadas resultaram em uma gestão adequada das águas, tanto no dia 17 de outubro. O senhor tem conhecimento sobre a utilização do antigo canal? O senhor tem alguma participação nessa tomada de decisão? Tenho. Qual é a sua participação? De forma, eu discutia a necessidade de dar a descarga pelo canal velho, junto com Carlos Eduardo, Rob Solano e também com a participação de Sérgio Ferreira. E nesse momento, a gente aquilatou que era a decisão correta a ser tomada para preservar o ambiente. O senhor sabe que esse canal não possui autorização para funcionar? Sei. E mesmo assim, insistiram em tomar essa providência? Era a providência que tinha que ser tomada naquele momento para se preservar o ambiente. Vamos dizer assim, era a última barreira entre o transbordamento dos reservatórios e o desastre ambiental, era a abertura do canal. Seria isso? Era a última medida a ser tomada nessa situação. E o que foi exatamente que foi escoado por esse canal velho nessa manhã do dia 17? Basicamente, a época de chuva. Como é que faz essa diferença? Porque nós fizemos análise da água. Nós fizemos análise da água, tanto da descarga e também caracterizamos essa água. A gente sabia qual era a qualidade dessa água. Após uma chuva de 30 minutos, aproximadamente, ela basicamente é uma água de chuva. Vocês fizeram análise da água como? Caracterizamos esse circuito, que a gente chama de áreas brancas, que é o circuito que nesse caso foi dada a descarga. Então foi feita uma análise físico-química em laboratório. Vocês fizeram a coleta desse material? Foi feita a coleta do material de análise. Exatamente no sistema que dá a descarga para caracterizar essa água e também, tanto no lançamento quanto na qualidade de água. Vocês fizeram a coleta no lançamento? Fizemos a qualidade, sim. Na hora que, já no último local dentro da empresa e já dentro do meio ambiente. Isso, isso. E que horas foi feita essa coleta? Não sei de precisar. A gente fez essa... Foi na manhã do dia 17? Assim que foi dada a descarga, se iniciou o processo de monitoramento, tanto da descarga quanto da água do Rio Pará, que recebeu essa... O senhor sabe precisar que horas, aproximadamente, se iniciou essa descarga? Não sei de precisar. Aproximadamente 6, 7, 8, 10, meio-dia? Eu acho que foi por volta das 6 da manhã. 6 da manhã. Por volta das 6 da manhã. E a primeira coleta dessa água foi feita quando? Não sei de precisar, com certeza. Aproximadamente, meio-dia, 1 hora, 10 horas da noite? Então, logo foi feita a descarga e começou-se a fazer o monitoramento dela. E como é que é feita essa coleta do senhor Domingos? Qual é o material utilizado? É um balde? É uma ampula? Como é que é feita essa coleta? São frascos adequados, apropriados. A empresa que faz a coleta. Frascos de vidro? Não sei de precisar. Não sabe o material. A Hidro que faz a coleta? Não, a empresa Nauco. A empresa? Nauco. Nauco. É uma contratada da empresa? Isso. E eles estavam lá às 6 da manhã, a empresa Nauco, para fazer essa coleta? Não posso lhe precisar com certeza. Eu não tenho essa informação se eles estavam lá. O que eu estou... Observe, é uma empresa terceirizada, Nauco. Isso. Era um sábado. Isso. E era às 6 da manhã. Eles estavam lá nesse... O senhor estava lá, não? O senhor estava aqui em Belém? Não, não, não estava. Não estava lá nesse horário. Quem falou para o senhor que foi feito coleta lá, nesse material? Eu recebi as informações do gerente do meio ambiente, que foram feitas... Como é o nome dele? Emanuel Varão. Ele falou para o senhor, diretor, fizemos a coleta. Ele falou isso? Não, nós não discutimos nesse nível de detalhe, deputado. O senhor imagina que foi feita a coleta, então, pelos padrões. Quando nós reportamos para a SEMAS, que a descarga foi reportada para a SEMAS, foi feita a análise do material que estava sendo descartado. O horário preciso da coleta, eu não posso lhe afirmar aqui que eu não tenho... Começou a descartar aproximadamente 6 da manhã, segundo o senhor falou há pouco. É, acredito que sim, não tenho horário com precisão. Aproximadamente entre 5 e 7 da manhã, a gente pode estabelecer duas horas de intervalo de tempo, entre a hora que foi aberta. Eu acredito que entre 6 e 7, eu não sei lhe precisar. Entre 6 e 7. E imediatamente foi feita a coleta daquilo que estava sendo descartado? Eu não posso lhe precisar se foi imediatamente feita a coleta. Perfeito. Eu posso lhe precisar... Mas essa informação já me baixa. O senhor não sabe informar se foi feita exatamente quando foi feita a coleta, é isso? Isso, exatamente. Esse foi exatamente no momento que abriu. Não sabe se foi exatamente quando abriu ou se foi algumas horas depois, é isso? Isso, exatamente. Perfeito. Não tenho essa informação com precisão. Perfeito. Então, a decisão de utilização do Canal Velho era, no seu entendimento, a última medida que poderia ter sido adotada para evitar uma tragédia maior. É isso? Ou poderia ter sido feita outra coisa que não abriu o Canal Velho? Nesse caso específico e dada a condição, era a atuação correta a se fazer. Perfeito. Senhor Domingos, muito obrigado pela sua presença. Eu vou passar ao deputado Borda. Caso tenha mais alguma, eu volto novamente. Obrigado. Borda, eu queria fazer umas perguntas aqui, rapidinho, para não fugir da cabeça, tá? Senhor Domingos, bom dia. Senhor diretor de saúde, segurança e meio ambiente, está no norte. Isso. Não, eu sou da Norte e do Brasil. Norte e do Brasil. Está só aqui. Está Norte e do Brasil. Em 2013 e 2016, o cientista político norueguês, Siri As-Rustag, no Instituto, eu não falo muito bem essa língua, Estúdio de Pesquisa em Paz de Oslo. Esteve em Barca Arena realizando estudos sobre mineração em Barca Arena e seus impactos sociais. E esteve na região em diversas ocasiões. Desde 2012, estudo os impactos da mineração em Barca Arena. Esse cientista norueguês aí. Vamos chamar de Siri, né? Eu acho que é por aí. Tá? Ele... Ele é de uma empresa chamada DW, é a empresa de comunicação internacional da Alemanha. O Stade relatou que a principal crítica que temos e que, por eles, sobre o vazamento de 2009, e saberemos que as chuvas eram... ele já falava que a chuva era um problema. Ele já falava no estudo que ele teve, que a chuva já era um problema. Mas que deveria ser implementado melhores tecnologias e melhores métodos de como lidar com essas chuvas. Segundo esse cientista que fez o estudo contratado e pago pela Hidro, pela empresa, em 2013 e 2016. Sabendo disto, o que sua direção nesses anos pronunciou acerca da afirmação do estudo cientista norueguês? Que ele foi contratado, feito pela Hidro, e segundo, existem esses documentos todos lá. Inclusive eu tenho aqui, olha, fotos, ouviu o bordado? Grupo Norueguês reconece a contaminação no Rio Pará e pede desculpa. Tá? Fotos do cientista, tá? Desastre ambiental no Pará é embaraçado para a Noruega. Aí aqui cita todo o estudo da DW, tá? Como você viu o silêncio do governo norueguês, desastre, é insílio e raça. O governo é um dos donos minoritários da Hidro. E não tem aí... é que eu posso até ceder para vocês esses documentos. É. Governo e empresa da Noruega tem histórico de ações poluidoras no mundo. Segundo o estudo dele. Não sei o que eu estou falando, tá? O Eze... Não, inclusive... Desculpa aqui, ouviu? Não, não é mulher, tá? Porque o nome é Siri, né, gente? Aze, o Estado, é uma cientista, é uma mulher. Então ele diz no estudo dele, põe a foto ali, ele andando dentro da fábrica. Estou dizendo. Então eu queria que o senhor me desse uma posição, como o senhor trata como diretor do meio ambiente, o que foi feito baseado nesse relato, se foi feito alguma coisa. E o que foi feito, o que o senhor pode falar sobre essa situação. Tá? Obrigado. Pois não, deputado. O que eu vou... eu vou lhe responder com os dados que nós temos, né? De 2015 a 2017, nós aumentamos a capacidade de tratamento da Estação de Tratamento de Afonhas Industriais em 50%. Também iremos aumentar agora, no final de 2018, início de 2019, em cima desse 50%, mais 50% da capacidade de tratamento dos efluentes industriais. Além disso, nós iremos aumentar em mais de 100% a capacidade de reservação de água dentro da planta, até o final desse ano, mais tarde, início do ano que vem. Fizemos toda uma série de procedimentos operacionais, que a gente chama de plano verão, onde estabelecemos uma... sempre no período seco, ou no período menos pluvioso, né? Aqui no Pará. Pode aproximar um pouquinho mais o microfone? Opa, desculpa. Eu tenho um problema de... Não, não, é a minha falta de... Meu trabalho como policial, eu tenho menos 35% da audição do lado direito, que é o barulho da sirene, de material de... Então... É, como eu lhe disse, desde 2015 a 2017, nós aumentamos em 50% a capacidade de tratamento. Instalamos um novo módulo de tratamento de efluentes industriais. Então aumentamos em 50% a capacidade de tratamento. Fizemos, implantamos o que a gente chama de plano verão, que toda a época menos pluviosa é feito todo um processo de remoção de sedimentos, tanto dos canais, quanto das bacias de contenção e sedimentação, para que na estação chuvosa que vem na sequência, possamos armazenar e tratar essa água. Fizemos toda uma identificação de reutilização de processo e uso da água. E agora vamos também aumentar em cima desse 50% que eu lhe disse, de 2017, em cima já desse acréscimo de 50% de 2015 a 2017, agora, no final de 2018, mais tarde a início de 2019, também incrementaremos em mais 50% a capacidade volumétrica de tratamento, além da capacidade de reservação de água em 100%. Eu caracterizo, pela minha visão, não sei se eu estou errado, que uma das diretorias mais importantes dentro da IDRO seria a sua, porque ela trata o nosso aguan, o meio ambiente, diretamente o meio ambiente, onde é onde tem mais problema para a empresa. Então, a IDRO adquiriu uma tecnologia, cara, que seca esse resíduo, não é isso? Perfeitamente. E tentaram achar outros meios para usar os dijetos da mineração. Pode me explicar quais projetos que vêm sendo feitos, acerca dos fatos ocorridos, tipo assim, em fevereiro, de que aconteceu em fevereiro agora, baseado nessa tecnologia nova? Bom, eu quero agradecer a pergunta, deputado. O filtro prensa e o DRS2 são a melhor tecnologia disponível para a disposição e gestão de resíduos de bauxita que tem no mundo. A utilização do filtro prensa permitirá dispor maior quantidade de resíduos, uma menor quantidade de ar, reduzindo assim no longo prazo a pegada, e ao mesmo tempo com menor teor de umidade. Com isso, você consegue dispor esse material com muito mais controle, controle e segurança. Por ter menor teor de umidade na sua disposição, esse material também permite um maior potencial de reuso, ou uso alternativo, como o deputado comentou. Então, nós temos um grupo que está dedicado a isso, que está trabalhando nessa frente, verificando quais são as alternativas, tanto viáveis, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista ambiental, para uso alternativo do resíduo de bauxita, do resíduo refino da bauxita. Obrigado. O governo da Noruega é detetor de 34%. Por consequência, no norte, a Noruega foi o primeiro país a ser processado por descumprir o Acordo de Paris, aquele acordo vigente, ao conceder licença de exploração de petróleo no Ártico. E, de fato, não contradiz a postura da proteção ambiental assumida pelo país e pela Hidro. Eu acho que é só o senhor comentar isso aí, até porque as suas duas perguntas foram muito bem respondidas do senhor. Eu quero me parabenizar, porque o senhor explicou com bastante tranquilidade essa situação da nova tecnologia de secamento. Isso aqui é importante a gente saber. Então, eu acho que é só o senhor comentar esse assunto. E, por mim, está encerrado. Eu porto a palavra do deputado Bordal. Eu só vou explicar essa situação e... Deputado, eu peço perdão. O senhor poderia reformular a pergunta? Eu não entendi. A empresa noroguense tem 34% da Hidro, né? Sim. E, na última... Agora, recentemente, publicou uma ação que ela tinha descumprido o Acordo de Paris. O Acordo de Paris prevê as concessões de licenças ambientais para extração de petróleo no Ártico. E aqui, a postura que ela prega para a gente é uma postura de proteção ambiental, de defesa da sociedade pela Hidro. O que o senhor pode falar sobre se o senhor tem alguma coisa de comentar ou se o senhor não sabe, sobre a postura que a Hidro tem sobre o meio ambiente no nosso município de Bacarena? Qual é a determinação que ela dá, se é prioridade ou não, ou se a prioridade da imprensa só é o lucro mesmo? Só isso. Entendi a sua pergunta, deputado. Eu vou tecer meus comentários com base nas nossas operações no Ártico e do Brasil, que englobam o Paragominas e a Lua Norte. Nós temos um processo de licenciamento bastante abrangente nas duas plantas, um processo sério, um processo que eu julgo ser tão rígido e abrangente quanto em qualquer outra parte do mundo. É um processo bastante detalhado. A Hidro cumpre integralmente as condicionantes e requisitos ambientais. Nós temos uma equipe, como eu estava explicando, onde existe uma equipe dedicada, tanto em Paragominas quanto na Lua Norte, também na UBRAS, dedicada às questões de saúde, segurança e meio ambiente. Existem os planos. A gente trabalha não só no cumprimento da legislação ambiental, mas nós fazemos ações que vão muito além das condicionantes. Nós temos ambições bastante importantes no sentido de ser a empresa mais verde. E por isso que eu falei que eu me dedico, uma boa parte do meu tempo no desenvolvimento e execução de estratégias para redução da pegada hídrica, redução e também trabalho de uso alternativos dos nossos resíduos e também controle de emissões. Então, realmente, nós temos um processo bastante robusto e abrangente nesse sentido. Obrigado. E só para parabenizar também a Hidro Paragomina. Nós tivemos lá e o Bordalo e tivemos uma outra realidade. E acho que deve servir até de exemplo para a Hidro Barca Arena, porque Paragomina hoje tem uma outra realidade, uma outra situação. Desde a parte de segurança, a parte de comunicação, audiovisual, tratamento. e o reaproveitamento do terreno. Então, isso é muito bom. A parte da madeira, nós já estamos bem adiantados aqui com projetos de lei já em andamento para reaproveitar para a própria empresa, reaproveitar essa madeira que está estocada hoje, que isso aí ajudará muita gente. E os projetos sociais. Passa a palavra para o Bordalo. Muito obrigado. Obrigado.